O que fazer, o que fazer? Eu! Rapaziadinha, vamos lixar o pé? Vou falar um quando vai. O que a gente xingou nós, vamos xingar. Gente, eu tô gravando vídeo. Aqui que separam os homens dos garotos. Que lado você vai? Aqui que dá baldado. Ó o baldão. Vem que eu tô segurando aqui, ó. O bagulho de água tirou minha sangue. Ficou levando pra baixo. Mano, muito forte o bagulho d'água, véi. Foda-se. Dá um oi aqui pro meu vlog. Eu dei uma risada de olhar, véi. Aqui ó, segurou o pé. Pô, o bom de parque aquatia é que você chega lá na pista, você tem que ficar comigo. Gente, eu tô me sentindo puro do Lucas Vira aqui. Fica do lado errado. Gente, mas cadê o golpe do golpe do malvadão? Ele vai virar, ele vai virar, hein? Olha o motor. Olha o motor. Olha o motor. Olha o motor. É, ele vai virar aqui. Olha o motor. Cai aqui, véi. Bota o pé. Olha o cara só vídeo. Mas o cara tá gritando o jogo do Coringão. Deixa eu fazer um negócio, rapidão. Ai gente, eu não sei vocês, mas eu tô em casa. Olha o povo olhando dentro. É pra segurar ali, ó. Passa no meio, passa no meio. Passa no meio, passa no meio. Nossa, acabei de fazer um pendinho. Tem aqui ó, tem aqui ó. É isso aqui ó. A gente é... Você vai mentir pra ela? Você não conhece canal no YouTube? Desce cara, para de prescura. É o suavinho, é o suavinho. Só porque você tem cabelo verde, você acha que pode ser assim? Ah, para, Mantovani. Para, para! Mantovani é cagão. Mantovani é um extremo mundo na mão. Olha lá, ele descendo lá. Cagão! 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 Vamos no primeiro! Cagão! Resultado de gente lá em cima. Ele manda então parar, velho. Para, para! Olha gente, é isso daqui que chamam de vida boa, né? Vida boa, vida boa. Vamos jogar aqui? A gente tá na filinha, a gente já dá um pulo. Bate na mão, bate na mão. Bate na mão. Ela tentou. Não guspão, não guspão. Eu tô guspindo brinquedo, velho. A gente vai guspir. Aí você guspindo na mulher. A gente vai cagar. Olha aqui, que bagulhador aqui. Mostra a vista, olha. Acho que ele derrubou água, o Mantovani não veio. O Mantovani é cagão. Olha lá. Eu acho que ele não tá vendo mais. Não vai cagar na calça, hein? Tamba! Tamba! Nossa senhora! Acabei de descer, os caras não sabem que eu desci, hein? Os caras acham que eu desci ainda, mano. Tão me esperando, mas eu tô atrás dele. Ó, o Mark não desce nunca, velho. Eu tava aqui assim, ó. Vem lá, vai vir uma... Saiu uma menina. Abre hoje, cadê o Mark? Tem um moleque que desceu três vezes em patetão aí. Ah, eu tô ligado aqui que é um careca meio cria, né? Meio cria. Ele é só um 50% cria. Olha só a máscara aqui dentro de cima. Você cruza bem assim, ó. Meu Deus do céu. Nossa, que medo que dá, cara. Desceu o bagulho, desceu, aí veio um jatão de água na sua bunda. Rapaziada, a gente tava aqui no Parque Acó. A gente encontrou o Papai Noel, olha lá. Não é o Papai Noel, é o Papo Snowy. É o Papo Snowy. É o Papo Snowy. É o Papo Snowy. Dá um tapinha na nuca, dá um tapinha na nuca. Dá um tapinha na nuca. Vai, 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 vai. Ali que tem o jato. Sou bizonão. Toma. Ei, deixa agora. Caraca, Kaique, você é muito corredor. Mano, esse aqui tá soltando muita água forte, velho. Vem, dói a coxa. Olha o jato aqui. Olha o jato aqui. Calma só. Mais rápido, velho. Se inscreva no meu canal aí, não não esqueça. Vou dar um tapão naquele cara aí. Vai bater, vai bater. Ainda bem que eu desviei, senão acho que eu teria morrido. Gente, queria falar aqui que eu sou mó sincero assim. Eu sou mó humilde. Não, pera aí. Deixa eu falar com meus fãs, por favor. Eu sou mó humilde assim, ó. Meu amigo acabou perdendo o cabelo dele. E aí, vocês lembram do meu Coisas de Mães lá? O meu antigo que eu fazia Coisas de Mães com a minha peruca? Então aí tá, né, Matobani? Gostou do presente que eu te dei? Da peruca? Fala aí. Fala aí. Ah, ah, ah. O que que você passou, hein, Matobani? Olha aí na água. Ah, que nojo, velho. Agora vai fazer cabelo. Life could be dream that I could take you up in paradise. Ai, que bom. Life could be dream that I could take you up in paradise. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá indo pra onde? Vai? Agora estamos indo nos alimentar. Fala aí, Matobani. Não achei graça, não. Não achei graça, não. Humoristo. Humoristo. A gente tem que se alimentar andando pelo mato. Se alimentar e depois... Vamos lançar pra diversão, galerinha. Ah, tá fechado, velho. Olha nós tomando o chingo do cara. Mas não é pra vir aqui? Ah, já vai. Vai, vai, vai. Eu achei que ele ia sacar a gola que ia tirar a gente. E aí, Matobani? Devolve a peruca. Coisa de mãe? Mãe? Mãe, você veio? Mãe tá me dando contra o bagulho, velho. Não tem como. Matobani, deixa eu ver um bagulho aqui rapidinho. Ah, eu vim pro meio. Matobani, você não tá muito grandinho pra essas coisas, não? Acho que eu tô, hein. Tem um chinelo aqui. Pode empurrar você? Não! Olha aqui, infantil. Olha que beijo, tá passando vergonha. Tá passando vergonha. É cada um, mano. E aí? Sabe? Sabe? Você gosta da Doutora Deolaine? Gosto. Ah, ela é da hora. Olha lá, garotada. Manda ver, hein. O que é o meu nome do seu canal? É... Juninho Vlogs. Juninho Vlogs. Animal. Animal, animal, ó. Nem vai tão rápido. Você já ouvir a MD Chef? Ah, a MD Chef. É bom, né? Aham. É bom. Tira. Tira. Eu faço o jogo. Qual? Ah. Need for Speed. Mas no celular? Free Fire também. PUBG. Roblox. Olha, gente, como a gente tá se divertindo bastante. Pô, tá muito rápido, cara. Nossa, eu vou vomitar, véi. Depois de comer. Pô, vou vomitar. Olha os crios ali no espelho. Rapês, chegamos agora na praia falsa. Caramba, que poggers. Onde eu tô apontando a câmera ou segurança, tá? Passa lá, manda ver, de novo. Olha lá. Olha o pitinho, olha o pitinho. Vai, 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 vai. Vai, mais três. Três, dois, um. Tá gravando? Então, grave lá. Ficamos só girar dentro todo o bagulho. Três. Tô na praia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a segurança, olha a segurança passando ali atrásinho, todo boladinho.